Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer o cancelamento da sua assinatura da Amazon Prime Video. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás ensinando como fazer o cancelamento, porém nem todo mundo está conseguindo fazer o cancelamento usando aquele método lá, e por isso eu resolvi atualizar o vídeo fazendo esse novo aqui para vocês. Eu espero que eu possa estar ajudando com mais um conteúdo útil aqui. E vamos lá, sem muita enrolação. Esse cancelamento você consegue fazer através do seu computador e também através do seu celular. Se você tiver apenas um celular, dá para fazer também. O procedimento é basicamente o mesmo. Eu vou só ensinar o caminho que vocês devem fazer para chegar ao momento do cancelamento da sua assinatura. Aqui pelo computador você vai fazer o seguinte, no computador você vai acessar a sua conta depois que logar aqui na Amazon Prime. Você pesquisa aí no Google, na verdade não, pesquisa não. Para facilitar eu vou deixar os links, todos os dois links aqui na descrição para vocês, tá bom? Vocês vão acessar os links que vão estar aqui na descrição. Chegando na página de login, vocês vão logar e vão acessar essa página aqui da Amazon Prime. Se tiver no celular, você vai direto para a Amazon BR, onde a gente vai fazer o cancelamento. E se você tiver no computador, você vai vir para essa página aqui após logar. E aí no computador você vai fazer o seguinte, vai selecionar aqui no seu perfil e vai selecionar aqui em configurações da conta, né? Ou conta e configurações, melhor dizendo assim. E aqui você vai fazer um login novamente. Finalmente, esse login aqui é o login de acesso da Amazon Prime Video. É o mesmo login que você usa para entrar no aplicativo, seja pelo celular ou pela sua TV, tá certo? Vamos lá, eu vou logar aqui e já volto. Já coloquei meu e-mail e sim aqui, vou selecionar em fazer o login. Ele provavelmente vai pedir um código, né? Não pediu o código porque eu já tinha feito anteriormente. Mas no seu talvez peça um código, na verdade não é nem um código. Ele geralmente manda um link para você de confirmação no seu número de telefone. E aí você confirma lá que é você que está acessando. No seu celular você acessa para confirmar que é você que está acessando no navegador, tá ok? Depois que você chegar nessa página aqui, você vai selecionar aqui em editar na Amazon, ok? E aqui você vai digitar sua senha novamente. E beleza, já estamos aqui na página principal, que é a página da Amazon BR. E aqui no celular o caminho é basicamente o mesmo. A única diferença é que você vai acessar direto o site da Amazon.com, tá certo? Vou deixar o link aqui na descrição, como eu falei para vocês. E aí você vai acessar aqui no seu celular do jeito que estava mostrando aqui no meu. Mas antes de logar, você clica aqui, ó, nesses três pontinhos do seu celular. Aqui nesses três pontinhos. E seleciona aqui em para computador ou versão para desktop. Em alguns celulares fica assim. Eu vou selecionar para ele ficar desse formato aqui. E aí você vai colocar aqui o seu login também, tá certo? Ou o seu número de telefone ou seu e-mail. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Eu coloquei meu e-mail e agora eu vou colocar aqui minha senha. E aí eu vou selecionar aqui em fazer login. E pronto, já loguei aqui. E eu estou na mesma página que vocês estão vendo aqui no computador, né? Eu estou na mesma página que vocês estão vendo no computador. Eu estou aqui no celular. E aí vocês vão fazer o seguinte. O procedimento agora é o mesmo para os dois dispositivos. Seja pelo computador, seja pelo celular. Você vai fazer o mesmo processo, tá certo? Então vamos lá. Vou agora mostrar para vocês só a tela do PC, porque o processo agora é o mesmo. Ok. Chegando aqui você vai fazer o seguinte. Vai tocar aqui onde tem o nome todo. Seleciona aqui. E vem até embaixo onde tem o nome sua conta. Seleciona aqui sua conta. Ok. Aqui você vai fazer o seguinte. Vai arrastar um pouquinho novamente até embaixo. Seleciona aqui inscrições e assinatura. Toca aqui. Espera carregar. Aqui você vai selecionar aqui nessa opção configurações da assinatura Prime. Seleciona aqui. Tá certo? E vamos agora aguardar aqui carregar. Aqui é muito prático. O procedimento é o mesmo, como eu falei, tanto para o dispositivo Android, o celular, que você estiver fazendo pelo celular, quanto pelo PC. Você vai selecionar aqui, atualizar, cancelar e mais. Aqui em assinatura. Clica aqui em cancelar assinatura e benefícios. Ele vai carregar a página principal. Aqui ele vai perguntar se você tem certeza que deseja fazer o cancelamento da sua assinatura. Você vai arrastar até embaixo. Se você tem certeza, você seleciona aqui em continuar e cancelar. Ou se não tem certeza, seleciona em manter minha assinatura. Eu vou selecionar aqui em continuar e cancelar. Vamos para o passo 2. Aqui você vai de novo. Ela vai tentar de novo recorrer ao não cancelamento da sua assinatura. Então ela vai perguntar se você não quer considerar mudar o plano. Se está caro para você, não quer entrar, não quer trocar por anual, que vai ter um desconto a mais. E, enfim, se você quer cancelar mesmo, mantém aqui o cancelar assinatura. Ok? E aqui ele vai informar para você o dia que será o seu cancelamento. No caso, o meu aqui seria cancelado no dia 4 de agosto de 2021. E basta selecionar aqui em cancelar em 4 de agosto de 2021 para confirmar o cancelamento. Eu não vou selecionar aqui em cancelar porque eu realmente não quero cancelar minha assinatura. Eu vou querer manter, então eu vou selecionar aqui em manter minha assinatura. Mas você vai selecionar aqui, ok? Enfim, vai ser dessa forma que você vai cancelar sua assinatura. E provavelmente agora ninguém vai mais ter dificuldade. Porque esse é o método mais eficaz para cancelar a assinatura da Amazon Prime. Vindo aqui pelo site mesmo da Amazon Brasil. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece de deixar o gostei de vocês. E se inscrever no canal também se você não está inscrito. Não dá mais, meu muito obrigado pelo seu acesso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.